o salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal hoje eu estou com esse carro aqui ó e vocês vão entender o porquê rapaziada tá tendo encontro de carro no desmanche aqui da cidade eu vou chegar lá com o carro que eu ganhei de um dos participantes daquele ambiente tá tendo encontrozinho de carro vamos verificar fala meu parceiro o primãozinho é preguiando a voz que fala com nós vai querer entrar no evento com certeza esse carro aí tem que deixar aqui fora porque é carro antigo tá de sacanagem você não foi com a minha cara você fala está tirando o carro e mas já vai fazer uma olhada não começa não é o cara tá tirando meu carro aí mano falando que não é antigo sabe que que eu fiz pagar esse carro aqui eu tive que postar uma corrida tive que postar uma corrida para eu tô nem aí que você quer que você vai perder tempo eu tô tirando fala comigo esse carro aí não pode entrar irmão que ele não é antigo não pode entrar aqui não é antigo irmão porque não é antigo carro clássicos mafiosos meu querido o hamburgueiro não é mafiosa não é mafiosa mas ela é mafiosa você está tirando meu carro né o pai vamos manter o respeito não respeito tempo mas você está tirando meu carro aí já vai começar irmão já vai começar irmão já vai começar o que cara tô dialogando você tá sem paciência aí o problema é seu não acho que eu paro o carro aqui mano tu tá de tiração irmão mano a conversa direito rapaz mandando eu calar a boca rapaz tá ouvindo mais tão vinte mais não mandei ninguém calar a boca não lado esquerdo perfeito é bom que todo mundo ver essa obra de arte aqui com licença tá para assado em tirando meu carro eu só vou pedir para você trancar o carro para não ter problema aí deixe trocadinho aí valeu entrar lá perfeito tá cagado tá mano tô cagado tá achando que eu sou você o carro é seu pai o carro é seu é nossa consegue só para cá ele interessante aí mano é é que tem roda aí ó pô os caras me deixaram ficar com meu hamburguinho cara que ele tem um carro da debocha e o meu hamburguinho não pode entrar não virar só isso aí vou lá com você lá quem quer de quem quer o carro mostra aí é carro tem bastante aqui ó ó tem um que não é aqui ó para o palhaçada em um cara tem bastante o que sorteio sorteia conversível quatro olha se não é o Fala aí, rapaziada, tá lendo? Boa noite, tudo bom? Ó, Zé, eu vou botar a mesma marca, mas não é convencível, não, viu? Ô, Bidu, tu tá votando em todos eles, Bidu? Dá de sacanagem? Tá acontecendo aí a sorteia? Mudei a opinião. Aqui é a votação. Votação de quê? Aqui tem oito. O melhor carro, pô? Aqui tem oito aonde, tu? Ah, é? Deixa eu escolher um, então? Escolhe aí. Tem um sequestrado no porta-malas, não serve de conta. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ô, gostei desse preto aqui, hein? Deu, Zé, deu, Zé. Esse preto aqui tá da hora, como que o pessoal... Ô, Zé, ô, Zé. Eu vou marcar umas corridas. Ô, eu só aposto corrida valendo o carro, senão eu não corro, não. É, é, então, marcar aí, ó, a galera aí, ó, tipo de carro aí, ó. Tem que ser valendo o carro, você tem moral? Não, não, eu tô falando pra nós, hein, contra os caras. O Ferdi pra você esse dia, a Lamborghini lá, lembra? É, os caras não deixaram entrar com ela, não, tá? Fiquei triste, fiquei bolado, quase que eu bati com os caras lá na frente. Ô, louco, não, é porque, ô, você ganhou a minha, cara. Falaram que não era carro antigo, tá maluco? No antigo, metei a mão na cara deles na hora que foi embora, eu tô avisando. Não. Aí é outra categoria, gente. Vou fazer um esportivo, carro esportivo, tá ligado? Eu nem encontro os outros, não. Aham. Daí vai poder vir com os carrão monstro aí. Entuzinho, cola comigo, Entu, enta, cola comigo. Fechou. Oi, Entu, Entu. Não, olha aí, vem faltando. Vencedor, peço atenção de todos. Esse daí é de concessionária? Ah, né? É só atenção com o vencedor, gente. Palma, palma pra Dominique Toretto. Ah, já sabia, já sabia, já sabia. Mota o sol na caixa, cadeirão. Ô, Dominique, acompanha nós aqui pra ganhar sua premiação, por gentileza. Vai ganhar alguma coisa, gente, primeiro e segundo. Ah, ele. Ah, ele não. Os três, ah, mas são quatro. Ô, do cabelo branco. Fala aqui com nós, do cabelo branco. Qual que é? Aí, rapaziada, tô chamando um cara. Olha aqui, boa. Tá aqui, ó. Tô chamando um cara pra correr daqui, ó. Não, não, já melhorou, já. Melhorou? Cadê seu carro? Opa, que é assim? É esse daqui? É. Não, esse daqui é categoria super esportiva, já. Ué, se tá com medo, você fala. Eu pego outro, qualquer coisa. O meu é classicão, pô. Eu pego o classicão lá que eu tenho também. Quanto que esse daqui pega na pista, na reta? Nunca contei, cara. O meu não pega nem 200, pô. Ah, acho que nenhum de consome pega. Não, pega, tem uns que pegam assim. Não, mas tipo assim, dessas pegadas assim, entendeu? Esse daí não pega muito não, mais desliza que anda. Tem que falar que você vai ganhar um puta de um carro, hein? Um carro, hein? Aquela lamba ali. Ai, caralho. Tem que demorar? Tem que demorar? Vai lá agora. Vai pro vídeo? É, com certeza. Com certeza. Qual que é? Mandaloc? Onde que vai ser a corrida, então? Lá em cima, lá, onde a gente sempre faz. Na onde? É só reta ou tem curva? Tem uma pequena curva. Não tem ali na frente do Zancudo? Tem uma ponte. Não tem uma ponte antes que você passa no túnel? Sim. Então, você vai no começo da ponte, passa pelo túnel e vai reto. Para lá na frente daquela garagem lá em cima. Vamos lá, vamos lá que eu vou te seguindo. Chama um amigo meu. Então vai, pega seu carro, meu futuro carro lá. Vai, que papinha, hein, bicho? Vai lá, vai lá. Corrida valendo carro. Consegui achar um adversários aqui, rapaziada, para apostar um carro comigo. Cê é louco, hein? Cê é louco, hein? Será que vai dar bom? Vou colocar a minha, vou colocar a minha, hein? Tô mesmo, tô esperando você, cara. O cara ia fazer nova votação lá. Ah, é? Vou lá, então. É, o Shelby empatou com outro carro lá. Daí eles vão fazer outra votação. Eu vou lá votar, então. Vamos lá. Vou votar lá, rapaziada. Já volto. Ó, eu não sei se lá tá com música. Cadê? Cadê? Abre aí, mano. Abre pra mim aí, meu rei. O pão não tá aberto, não. Oxe, sério? Pra mim, não. Não vai querer entrar no evento, hein, moço? Pra mim o portão tá fechado, pai. Só deixa a moto estacionada ali. Eu vou roubar. E pode entrar. Deixa eu trancar também. Oxe, eu não tô conseguindo passar pelo portão. Já tava lá dentro, moço. Sério? Caraca. Ô, louco. Opa. Que isso? Que isso? Eu tô vendo o portão aqui. Eita, nóis. Aí, valeu. É nóis. Acho que vai ter nova votação aqui. Quero ver. Ah, tem música, rapaziada. Vou montar aqui, rapidão. Tô te vendo aqui, pô. Na frente. Só divulga o meu parceiro. Achei. Carre, hein. Achei que ia ter, gente. Top esse carro seu aí, mano. Tá frio? Valeu, parceiro. Eu nem sei que os caras sabem que pode sacanhar aí. Tem um jogador pesado que já dá uma montanha. Ah, não tô porque esse carro... Tá ligado? Não, mano. Não tem que ser carro de... Não, carro de concessionária. Você vai com o seu. Vou com o meu. Quer ganhar, ganha o carro do outro. Tem moral? É, é. É que o meu carro não tem nem tonagem, né? Meu treto. Ah, meu também não, cara. Você tá com medo, você faz de diário. É, esses... É, não tem jeito, não. Tem coragem? Chave na chave. Comigo é assim. Ah, você é periguito! Fala aí, meu parceiro, Berê. Você tá bem, hein? Tô bem, graças a Deus. E tu, papai? Toma aí, né? Postando corrida aí, varei no carro, temporal. Bem amarrado. É. Lá, ele. Lá, ele, papai. Eu faço parte disso, eu faço parte disso. Rapaziada, vamos lá, rapaziada. Fala, meu cria. E perdão. Vamos lá, velho, bem-vindo aí. Ô, Matheus. Oi. Que isso? Por lá, vai lá na minha lá, porra. Vai de barba, vai de barba. Eu ia lá chamar o sul pra votar. Não errou? Outra votação, hein? Vai lá, chama ele lá. Chama a menina lá. Vamos juntar ali, minha rapaziada. Vamos juntar ali pra votar ali na picape? Vou votar, vou votar, vou votar, vou votar. Vamos juntar ali, minha gente. Vamos votar ali. Vai ser barba. Tudo bom? Belo carro, hein? Que mais? E aí, Zezinho? Adorei o carro. Sei funkzão. Arrasou, mulher. Mantenha ele. Show de bola. E aí, Zé? Lembra de mim? Vamos apostar uma corrida aí, valendo chave na chave. De a pé? Não, corrida é com seu carro. Vai com seu ou não, comeu. Comeu? Não, não. É tua amiga? Vixe, carro de sangue. Amei. Babado. É, bela decoração, né? Esse aqui é um carro funerário? Zero quilômetros rodados. Deixa eu ver. Adorei. Lembra de mim? Adorei. Eu acho que não. De uma Porsche azul. É que tava fazendo pegadinha? É. Ah, agora eu lembro. Coisa boa. Boa é essa aí, ó. Vamos lá. 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 Vamos começar a votação. Vamos começar a votação. Alô, você. Alô. Alô, torcida. A branquinha é mais top. A branquinha é mais top. O Zé, me ajuda, Zé. E aí, beleza? Votação aqui. Alô, pessoal. Fala, Lobão. Fica no vídeo. Alô, pessoal. Já escolheu a picape. A branquinha é uma bonita. A branquinha escolheu a picape pra votar, pessoal. É só encostar aí pro gente. Eu vou no branco porque o verde tá roubado. Você tem que ver. É só encostar aí pra votar, pessoal. Eu vou no branco porque aquele verde tá louco. É a Lara aqui? Ai, gostei desse. Vou votar minha. O branco é mais top. O branco é mais top. O branco é mais top. Que isso? O branco é mais top. Arrasou. Aqui, ó. O branco é mais top. Eu vou trazer meus truques. Vamos votar, vamos votar, pessoal. Vamos votar, pessoal. Arrasou esse carro. Vou começar a votação, hein. Vou começar a votação, hein. Peço silêncio a todos. Vá, vá, vá. Vamos votar. Doliua. Dá tempo mudar. Dá tempo mudar. Dá, dá, dá. Dá, dá, dá. Vamos votar. Não vai, você não vai votar no meu carro, não? O que é o Toninho chegando no canal da net ali, ó. Ô, você não vai votar no meu carro? Tá chegando mais uma picape aí, ó. Chegou mais uma picape. Vamos, gente. Vota aqui, ó. Branco. Cadê, Toninho? Chegou, já bota de ré. Vamos, gente. Chegou aqui no branco. Arrasou. Coisa boa, rapaziada. Tá falando. Vamos no branco. Vamos no branco. Rapaziada, vamos no branco aí. Pelo amor de Deus. Isso. O branquinho, o branquinho tá top, o branquinho. Vambora, vambora. Que isso? Vá, já paga de vídeo, hein? Tá maluco. Vou votar, hein? Vou votar, hein? Vou votar, hein? Vou começar a contagem. Verde não tem criação. Vou começar a contagem. Meu Deus. Não tem criação, hein? Vou começar a contagem. Ei, conta aí. Vou votar no branco, MK. Aqui, ó. Eu sei que a criação vai fazer um filho. Vamos, MK. Não pode mais mudar, hein, pessoal. Não, tá bom. Acho que é o carro branco. Lá doente, de verdade. Muito lindo. Se posiciona aí. Lugão, coloca aí no meu santo. Aí, rapaziada. Vamos postar um rachinho agora, hein? Valendo carro. E aqueles maluco que tava com... Limbei, limbei. Aqueles malucos. Limbei, limbei. Bora lá postar uma corrida. Tira as picape aí, rapaziada. Tira as picape aí, Dona Mosa. Alegria. Ó, Lelê. Vai ficar empatado, vai ficar empatado. Vai, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Caraca, que é o paguinho da pesada mesmo, mano. Você vai guardar ela aqui pra mim? Muito carro. Muito carro que eu vou me voando, viado. Guardar qual? Aquela picada lá do... Do carro do Toretto lá, ó. Lelê. A parede, tá lá na frente. A de fogo aqui, ó. Ó, o Luka. Ah, vai. Luka. Vambora. Vamo. Nem fudendo, Nati. Eu acho que vou desempatar o Shelby, mano. Calma aí. Que Shelby? Que Shelby? Nem fudendo aqui, ó. Vambora, vambora. Não é. Quem vai desempatar o que? Será? Vamo ver. É, ele desempatou com aquele conversível lá, mano. Não, você ganhou. Fica tranquilo. Aí, o Shelby... Rapaz. Rapaz, esse carro aí é seu. Pois é. Aí, meu parceiro. Do meu brother nativo aqui, ó. Eu não tenho estilo pra ter uma van dessa, não. Tá maluco. Será que ele tem moral de apostar uma corrida aí, valendo o carro? Olha, cara. Pode conversar sobre isso depois do evento que eu quero é tentar ganhar com a minha PK. Hoje eu vou postar corrida com aquele preto ali, ó. Do lado do chão. Ah, entendi. Já tô ligado. Eu escutei vocês negociando ali, ó. É, na valia. Comigo é pouca, sabe? É chave na mão. Calce no chão. É da hora, hein? Não, a gente não, pô. Caraca, FP. Haja placa de vídeo aí. Tá maluco. Exatamente. Pô. Que isso? É, louca, rapazada. É só eu pôr qual preferente, depois eles te chamaram. Roda aqui. Deixa eu botar um pauzinho aqui, senão vai dar ui, velho. Valeu. Esse carro é pretende quem? Eu. Do punk. Do punk. Aqui, ó. Tem moral de apostar pra corrida aí, valendo chave da chave. Só fala que a gente... Interessada. O punk só gosta de ir valendo botico. Sai daí, Bidu. Valendo soba? É, valendo putão. Não. Eu acho meio arriscado, mas marcha, né? Hahahaha. Não, valendo carro. Quem tem moral? Ó, ó, ó. A primeira coisa que você tem que fazer é dar e-sinalizar aí. Ó o dedinho do mal. Pegou o seu carrão, né? Tem que fazer e-sinalizar, Bruno. Faz aí. E-sinalizar. Faz e-sinalizar. Faz e-sinalizar. Faz e-sinalizar. Faz e-sinalizar, Bruno. Faz de novo, faz de novo. Faz de novo, punk. Faz aquela pozinha de novo. Isso aqui? Ae, agora bebe seu whisky, mãe. Bebe o seu whisky que você tava bebendo. Ó a água, porra. Ó a água, pode ser água. Ó a água, pode ser água. E aí? Tem que ser água. Não, água. Bebe água. Tem que ser água. E-sinalizar. Ih, mano. Aí, agora água. Aeee. Que que é isso, cara? Eeeeee. Que nóis? Aeeeee. Ai! Eu quero dizer que eu tenho nem sem gas! Ai, cara! Nem sem gas! Ou... Dá um... Sai fora doido! Dá um F5 aí! Dá um F5 lá! Dá um F5 aí! F10 rapaziada! F10! 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 Sai fora! Sai fora, cara! Ui? O que é isso, Nari? O que é isso, Nari? O que é isso, Nari? Esse cara é maluco, mano. Escorregou na casca de banana ali, rapaziada. Esse cara é fora, Nari. É mentira, Nari. Esses cara aí é pucas, hein. Aí, ó. É nada, pucada. Só beber não é nada, pô. Chega aí. Aqui, ó, presentinho ali, pra ele ali, ó. Pra ficar bom. Joga na mão dele, ó. Vamo, 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 marcha, 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 marcha. Tá pra cê, ó. Agora tem que ver se o produto é do bom. O que é isso? Não, cara, não se estranhou, Nari. Não, vai doido, vai doido. Não, não utiliza as porcaria não, tá maluco? Dá porcaria, isso aí é porcaria. Não é porcaria não, pô. Não utiliza as porcaria não. Noel, vem cá, rapidão. Vem cá, a gente não passou. Aí os cara aí, ó, tá tudo comprando voto aí, ó. É 609. 609? Aham. O que tá acontecendo aí? 609. 609. O que tá acontecendo aí? Fala pra mim. Falou, valeu, valeu. Obrigado. E aí, cê vai lá? Bora, vamo, posta a corrida. Vai, rapaziada. Vai, rapaziada. Vou aqui, eu vou partir pra uma corrida agora, hein. Mas pra esse vídeo não ficar muito grande, vou finalizar esse vídeo por aqui. Vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal e compartilhar pra aquele amigo o senhor que curte assistir um vídeozinho de GTA RP, rapaziada. Fechou? É nóis. Esse daqui foi um encontro de carro, hein, mano. Da hora. Gostei bastante. Tamo junto. Tchau, tchau.